Música Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês Pra compartilhar uma coisa muito legal Eu não poderia deixar de compartilhar Porque tudo eu compartilho com vocês Ou aqui, ou lá no Instagram É, eu tenho dois Instagrams E eu vou deixar eles aqui pra vocês E aproveitando eu também vou pedir pra que vocês já se inscrevam no canal E deixem seu like Pra que eu sempre volte aqui pra vocês Acabou de chegar pra mim A minha pipoqueira do Mickey Sim, ela não combina com o amarelo Da minha cozinha, mas ela é tão linda Que eu não resisti E eu comprei ela no Avon, ela foi bem carinha Bem além do preço do mercado Mas a minha amiga vende Avon Veio naquele folhetinho lá dela De revendedora Então a gente conseguiu um preço bem melhor E aí, eu achei que valeu a pena E todo mimo bonitinho Aqui pra casa vale a pena, não é mesmo? Então eu vim compartilhar com vocês Chegou ontem Então já vou testar aqui com vocês agora Não é uma resenha, tá? É apenas uma primeira impressão Do que eu achei dela E aí depois eu vou continuar usando E vou fazer um vídeo mais completo pra vocês Então já vou abrir junto com vocês aqui agora Eu não vou aparecer Porque hoje o destaque é a pipoqueira Tá? Então veio Essa partinha aqui de acrílico Que é a tampinha Da pipoqueira Tá? É um acrílico Ele não é muito duro Mas parece ser bem resistente Aí veio A pipoqueira em cima Olha como ela é linda, gente E ela dá pra usar com amarelo sim Porque o Mickey é vermelho e amarelo, né? Só assim, tipo Momento pra justificativa Pra justificar que eu quero Uma pipoqueira do Mickey E ela vai ter que combinar Com a minha cozinha amarela, não é mesmo? E aí veio Esse suportezinho aqui Que é a tampinha ali de cima Mas Ela é a medida De quanto você tem que usar De milho Pra fazer a sua pipoca Então foram esses três itens Que vieram dentro da caixa Tá? Então vai ficar tampadinho assim Deixa eu ver Que eu tô fazendo junto com vocês Deixa eu ver como que é Põe a tampinha assim em cima E aí depois põe essa tampinha aqui Aqui em cima Que é a tampinha Da pipoqueira Aqui pra não cair Então eu vou dar uma passadinha De água aqui nessas peças De cima E volto pra poder fazer com vocês A minha primeira pipoca Com a minha pipoqueira do Mickey Bom, gente Eu já tô aqui Já lavei as partes de cima Da pipoqueira, né? Agora eu vou ligar a tomada Ela é dessa tomadinha aqui De três pontas Tá? Então eu vou ligar ela aqui Na tomada E vou fazer o procedimento Que eles vão não fazer Então eu vou começar aqui Colocando o milho Aqui dentro Então eu coloquei a medida certinha Que vem aqui na pipoqueira Tá? Vou tampar Com a tampinha Você também pode colocar Manteiga aqui dentro Desse recipiente E deixar ele derreter junto Pra fazer a sua pipoca Com manteiga Igual a de cinema Mas hoje eu vou fazer Uma pipoquinha simples Porque eu tô só testando A pipoqueira Vou ligar aqui na lateral Tá vendo aqui, ó? Tem o botãozinho de ligar E vamos ver Como ela vai funcionar E vamos ver E vamos ver E vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.